A grandeza de uma nação e seu progresso moral podem ser avaliados pelo modo como seus animais são tratados. Mahatma Gandhi. A Sociedade Mundial de Proteção Animal, WSBA, trabalha com mais de mil afiliadas em 156 países para promover o bem-estar dos animais e evitar que sejam vítimas de crueldade. Nós avaliamos o bem-estar dos animais usando as chamadas 5 liberdades, livres de fome e de sede. O que queremos fazer é separar o gado novo, doente, velho, do gado saudável para que tenha mais chance de sobreviver. Livres de desconforto. Esse cavalo já deveria ter sido socorrido há muito tempo. Livres de dor, sofrimento e doenças. Está bem claro que foi usado nas minhas. Você quer me morder agora, mesmo sem dentes? Livres de medo e estresse. E livres para expressar seu comportamento natural. A WSBA acredita que todos os animais devem viver livres de crueldade. Os elefantes são como os humanos, precisam de muito carinho e atenção. Eles reconhecem as pessoas que gostam deles. Em 2011, comemoramos 30 anos de conquistas em bem-estar animal. Para saber mais, visite o nosso site www.wspabrasil.org. A WSBA A WSBA